Aqui é o aquário de Berlim, também tem umas partes que tem tipo de túnel, que a gente fica por baixo, uma sala pra outra, é um túnel e a gente vê os peixinhos nadando em cima, com essa musiquinha. O que é o que é o que é? O vidro é côncavo, aí parece que o peixe fica muito perto. É uma sensação bem estranha. E ali tem um tipo de moreia, que entra e sai ali daquele cronco. Gente, isso é um tipo de cavalo marinho e eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Uma coisa eu garanto, camuflado ele é. Olha que lindo. Aqui é o canto das Arraias e tem um monte ali camuflado, achando que ninguém está vendo elas. Mas elas estão ali, daqui a pouco vem um ali andam. Isso aqui está descansando aqui. Está bem tranquilo agora. A lequinha veio visitar agora. Isso provoca mais ondas artificiais para aparecer meio no mar. E o bichinho ficar mais familiarizado. Agora mesmo, o bichinho escorou na onda. Essa aqui acordou. Agora eu vou visitar o aquário. Eu estava super curiosa de conhecer. É um cilindro de acrílico dentro de um hotel. E o elevador vai por dentro do cilindro. Aqui já tem o pessoal esperando a fila. E o elevador está descendo e você vai subir no elevador e vai por dentro vendo esse monte de peixe que você tentou criar aqui. E deve ser uma emoção, né? Eu vou tirar mais fotos depois. Eu vou tirar mais de um hotel. Eu não gosto de passar. Sede também é para tivar. Eu não consigo verá-la. Eu vou tirar mais fotos para fazer. E aí Obrigado.